A gente continua ainda falando lá da região Sul, isso porque a quarta fase da Operação Muti, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, teve como foco a Penitenciária Estadual de Dourados, a pé de nesta quarta-feira. Durante o Pente Fino, foram encontrados até explosivos com os detentos, com as informações também o João Rocha. Aqui no Mato Grosso do Sul, em várias regiões do Brasil, está em andamento a quarta fase da Operação Muti. Essas ações iniciaram na segunda-feira e vão encerrar amanhã. Na pede de Dourados, durante o Pente Fino, foram apreendidos vários aparelhos celulares, porções de drogas e também dois explosivos. Esses explosivos, eles estavam no Raio 2, onde estão presos membros de facções criminosas. Policiais do BOP, o Batalhão de Operações Especiais de Campo Grande, estiveram aqui em Dourados para detonar esses explosivos. A Operação Muti é coordenada pelo Ministério da Justiça, em parceria com o governo do Estado. A ação ocorre simultaneamente em todos os estados do país e tem como objetivo tirar das penitenciárias aparelhos celulares e combater o crime organizado. O balanço geral dessa operação, que é nacional, será divulgada nesta sexta-feira.